Música Quero ter com vocês uma mensagem do Evangelho Jesus falou um sonho muito A vida eterna Foi pra isso que ele morreu Não foi morrer uma morte Apenas pra Querer ser um líder religioso Jesus nunca tentou fazer isso Ele morreu porque ele era o próprio Deus Na forma de um homem E veio pagar a nossa dívida E a dívida que nós temos É que nós matamos ele Essa que é a dívida Todos nós somos culpados da morte dele Por isso que a Bíblia fala Todos pecaram Todos foram destituídos, separados de Deus Jesus Cristo é a reconciliação Entre Deus e o homem Ele é a nossa santificação Justificação Tá Pra nos dar a vida eterna Através do seu nome A gente consegue O perdão Dos nossos pecados E a gente consegue O Espírito Santo Por isso que ele vai falar No capítulo 3 Quem não nascer de novo Não pode herdar o reino dos céus Então ele fez uma obra Perfeita na cruz Para que você não dependesse De religião A Bíblia fala em 1 Timóteo Capítulo 6 Versículo 6 Que a religião É uma causa de grande lucro Ganha-se muito dinheiro Fazendo religião Tá Jesus Cristo Ele quer habitar Dentro do homem Por isso que está escrito Em Apocalipse 3 Eis 20 Eis que eu estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Eu entrarei na sua casa Sabe o que muita gente tem medo? Adão quando pecou Foi se esconder Ele falou Eu tive medo Eu tive vergonha E aí diz que ele fez Aventais De folha de figueira Isso representa religião Você dá Um jeito De ter um Deus Através de uma religião Mas Jesus falou Deus falou assim para ele Adão Não dá certo não Esse negócio de religião Deus matou um cordeiro Sacrificou um animal E deu uma veste Para que Adão se vestisse Isso aí já representava O cordeiro que ia ser morto Esmagado Na cruz A primeira profecia Está lá em Gênesis 3,15 A semente da mulher Que foi Jesus Cristo Esmagaria a semente da serpente Se você ler em Gênesis Capítulo 6 Você vai ver que toda a terra Estava corrompida Toda a terra estava corrompida Do capítulo 1 Ao capítulo 6 Só Noé Foi encontrado justo Nessa geração A semente da serpente Foi que Está escrito assim Os anjos Nefilis Anjos caídos Ou demônios Viram as mulheres bonitas Tomaram para si E fizeram filhos com ela E nasceram gigantes Engraçado que O que aconteceu Lá em Gênesis A briga fala Que aconteceu No fim dos tempos também Jesus falou Como foi no dia de Noé Assim será também Na vinda dele Comiam E bebiam Então não pensa Que o que você Come e bebe Você vai para o céu De barriga cheia Dificilmente Quem não passa fome Pensa em buscar A ajuda de Deus Acabei de ver uma mulher Mexendo na lata do lixo E tirou um Acho que foi um sorvete Não sei o que lá Um doce Da lata do lixo Para comer Pergunta para ela Se ela está preocupada Em escutar baile funk Quando se passa fome Se pensa em buscar a Deus Pergunta para As pessoas que estão Na Venezuela Se elas querem assistir Palmeiras e Corinthians E tomar uma cerveja gelada Na frente da televisão Eles estão brigando Na rua para comer lixo Eles estão comendo Até rato Para não morrer de fome Oitocentos venezuelanos Entram no Brasil Por dia Tentando fugir da fome Só que O tempo da igreja Está acabando E vai ter guerras Fomes Pestes E terremotos Em vários lugares Jesus falou Isso aí seria O princípio das dores Vai vir sobre a terra Uma grande tribulação Como nunca houve E nem haverá E não adianta Fugir do juízo A Bíblia fala Se você fugir da guerra Por exemplo Vou fugir do Rio de Janeiro Tem muita violência Ele vem para São Paulo Ele morre de febre amarela Vou fugir da febre amarela Tem muita doença em São Paulo Vou fugir para Minas Gerais Ele chega em Minas Gerais Ele morre De fome É juízo Não adianta fugir Por isso que a Bíblia fala Que no fim dos tempos Muitos iriam correr De uma parte para a outra A ciência Se multiplicaria Grande coisa, né? Steve Hawking Aquele cientista famoso Super inteligente Falou que Deus Não podia provar A sua existência Como que não? É eles que viram A teoria da evolução Teoria A Bíblia É a palavra de Deus Deus criou o homem Do pó da terra Soprou sobre ele O espírito de vida É impossível Existir no Mateus Porque foi Deus Que criou o homem E o diabo Criou uma raça De gigantes Lá em Gênesis Davi chegou a matar Um gigante De 3 metros de altura Acontece que esses gigantes Hoje Essa raça Existe no nosso Meio Estão sempre No topo Da religião Estão sempre No topo Da política E no topo Da cultura Por isso que a Bíblia Vai falar em Apocalipse 9 e 20 Não queriam Se arrepender Porque não queriam Deixar De adorar Os demônios Os seus Ídolos Fala pra mim Neymar É um ídolo Ou não é Anitta É um ídolo Ou não é Sabe o que é um ídolo É um Deus Do coração do homem O dinheiro É um ídolo E que causa o que Avareza Por isso que a Bíblia Condena a idolatria A idolatria Vai levar as pessoas Pro inferno Sabe o que é a idolatria? Jesus falou Eis que eu estou A corte e bato Se você não deixar Jesus entrar Pra governar A sua vida Os demônios Entram E governam A sua vida Porque você acha Que tem tanta Tanta desgraça No mundo A cada 40 segundos Uma pessoa Comete suicídio Por que? Porque não encontrou Deus Tem evangélicos Que ligam pra mim Fala Eu estou Desesperado Estou pensando Em me matar Eu falo Mas você não tem Uma Bíblia? Você não tem O Espírito Santo? Não Ela tem uma religião É evangélica Ela só tem Uma religião Sou católico Ela não tem Jesus Você vê a diferença? Sabe por que Que eu falo isso? Porque quem tem Jesus A morte É lucro Você não sabe onde isso? Morrer É lucro Porque Jesus pagou Com a sua vida Pra gente herdar A vida eterna Ou você quer ficar Aqui nesse planeta Aqui? Jesus falou Meu reino Não é deste mundo Uma vez eu encontrei Uma menina No hospital Ela tomou um tiro Na coluna Não conhecia ela Ela falou Que quando ela Caiu no chão O tiro O tiro não era pra ela Mas ela estava No meio De uma rodinha De amigos Quando ela caiu No chão Ela se viu Caindo dentro Do buraco Cheio de fogo Ela nunca pisou Numa igreja Ela nunca leu A Bíblia Ela falou assim Jesus me salva Ela viu Que uma mão Pegava ela No fundo do poço E tirava ela Pra cima Você vê o poder Do nome de Jesus? Então nunca se esqueça A gente não é dono De ninguém A gente não é dono Da verdade Porque a verdade É Jesus Jesus é pra mim E pra você De graça Porque o dia Que você precisar Você vai precisar Você lembra Desse nome Não adianta Invocar o nome De Maria Maria não Ressuscitou Ela vai Ressuscitar No dia Que Jesus Voltar Nas nuvens Não adianta Você lembrar Do nome De Expedito Ou Benedito Eles não Ressuscitaram Só vão Ressuscitar Os mortos No dia Que Jesus Vier Nas nuvens E esse dia Tá perto Jesus falou Que quando Israel Voltasse a ser Uma nação Essa seria A última geração Salmo 90 Fala que a geração É 70 anos Desde 1948 A 2018 Completa 70 anos O apóstolo Pedro Fala assim Deus não retarda A sua promessa A promessa Da vinda dele Tá retardando Deus tá dando Tempo pra humanidade Se arrepender Jesus aí fala Em Lucas 21 24 Que quando Jerusalém Seria pisada Pelos gentios Até o tempo Do fim O fim Da igreja Se Jerusalém Voltar A ser a capital De Israel A igreja Não está mais aqui Vocês viram a notícia Que o presidente Trump Quer transportar A embaixada Dos Estados Unidos Pra Jerusalém Se isso acontecer Tomara que aconteça logo Eu não vejo A hora de Jesus Levar logo a igreja Embora A igreja Não suporta o mundo E o mundo Não suporta mais A igreja Eu sou assim Vocês serão odiados Por todos Por causa Do meu nome Odiaram a mim Vão odiar vocês também Tudo que está escrito aqui Jesus falou Passará o céu e a terra Mas a minha palavra Não passará Não deixe o diabo Te enganar Satanás Foi o anjo Mais inteligente Que Deus criou Mais bonito Ele se vestia De pedras Preciosas Ele andava Ele andava Sobre pedras Afogueadas Não me pergunto O que é isso Que eu não sei Só no céu Eu vou saber Mas ele enganou Um terço dos anjos Viraram demônios Quando Jesus voltar Ele vai tirar A igreja dele Da terra Sabe o que vai acontecer Logo depois O diabo vai descer Apocalipse 12 12 Jesus falou assim Eu vi a Satanás Caindo como um raio Sobre a terra Ele vai descer Vai entrar num homem A Bíblia fala Que esse homem Vai vir do abismo Talvez uma pessoa morta Satanás vai entrar Num corpo morto E esse homem Vai ser o anticristo E a Bíblia fala Que por causa Desse sinal Toda a terra Vai adorar ele Em João 5 39 5, 43 Jesus falou assim Eu vim Em nome do meu pai Vocês não me aceitaram O anticristo vai vir Em seu próprio nome Esse vocês aceitarão Os judeus estão esperando Messias até hoje A primeira guerra mundial Foi causada pelos judeus Eles compraram A Inglaterra Compraram da Inglaterra A Palestina A Alemanha Estava ganhando a guerra Os judeus Sempre foram os homens Mais ricos do mundo Os maiores banqueiros Os maiores cientistas Sempre foram judeus Sempre foram judeus Porque eles tem a benção material Dessa terra Eles estão trabalhando Para trazer o anticristo A segunda guerra mundial Eles causaram Patrocinaram Por isso que chama Holocausto Eles sacrificaram O próprio povo Para voltar A ser um país Por isso que Jesus fala Para a gente olhar Para a nação de Israel Para a nação de Israel A nação de Israel É o maior relógio Que Deus tem Do fim dos tempos Quando Israel Voltar a ser um país É a última geração Quando Jerusalém Voltar a ser capital de Israel A igreja não está mais aqui Deu para vocês entenderem A necessidade De pregar Essa salvação Que Jesus conquistou Na cruz Vai ter uma festa No céu O casamento De Cristo O noivo Que a noiva A igreja Só que aqui na terra Vai ter outra festa Está lá em Apocalipse 19 Os urubus Os abutres As águias Vão comer a carne Dos homens Dos ricos Dos poderosos Vai ter uma grande Mortandade na terra Que vai demorar Sete meses Para enterrar os mortos Tudo isso é profecia Jesus falou Haverá tão grandes terremotos Ilhas vão afundar Montanhas vão ser Partidas pelo meio Grandes tisunanos Teve um amigo meu Que teve uma visão Que ele viu Todo o litoral Do Rio de Janeiro Afundado debaixo das águas E ele não foi o único Que teve essa visão Teve uma outra pessoa Que teve uma visão Que viu a cidade inteira De São Paulo Afundada por um terremoto Filho, não é brincadeira A Bíblia já fala disso Há muito tempo E a gente está chegando No tempo do fim Vendo todas essas profecias Se cumprindo E a gente vai ficar Sentado na frente Da televisão Acreditando em homens E sendo enganado Pelo diabo E não faça isso Jesus falou assim O que adianta O homem ganhar O mundo inteiro Se ele perder a sua alma A nossa alma Vale mais Que o mundo inteiro Você entende O que é amor de Deus Isso aí é amor de Deus A gente precisa Nascer de novo E pedir para ele voltar logo Amém Deus abençoe a todos O que é amor de Deus Ainda não tem A gente vai fazer O que é amor de Deus